Um ajudante geral apresenta dois atestados médicos no RH e fica afastado por cinco dias. Mas a empresa desconfia dos documentos e questiona o médico que teria assinado. Ele diz que a assinatura dele foi falsificada pelo funcionário. Além de demitido, o homem foi preso. Eu acho que é a primeira vez no Brasil que eu vejo um caso como esse. Balança! Esses são os falsos atestados médicos que o funcionário apresentou na empresa do ramo da construção civil. Um recomendando o repouso de três dias e o outro de dois. Ou seja, no fim, ele ficou a semana toda sem trabalhar. A empresa desconfiou daquele documento e entrou em contato com o médico. E o médico, vendo que o documento era falso, veio até a delegacia e registrou a ocorrência. O criminoso é um jovem. Tem apenas 23 anos de idade. Ele trabalhava como ajudante geral na empresa. E depois que a farsa foi descoberta, ele acabou demitido e também foi preso pela polícia civil. Durante a abordagem policial, o funcionário revelou que foi ele mesmo quem confeccionou os falsos atestados, com a ajuda de um site na internet. Ele chegou a mostrar o passo a passo para os policiais. E por conta da pena que ultrapassa quatro anos de prisão, é um crime sem fiança. O jovem de Rio Verde foi levado da delegacia para a casa de prisão provisória. Bom, agora o bicho vai pegar nesse país aqui, hein? Porque você vai na Praça da Sé, você consegue comprar um atestado. Consegue ou não? Compre o pacote inteiro. Outro dia a gente fez uma reportagem, um produtor nosso conseguiu comprar um atestado de óbito. O cara comprou um atestado de óbito. Então, atestado médico, comprou. Chegou lá, entregou. Falsificou. Só que precisa ter o CRM. Agora, só explicando para você, tem um cadastro. Tem um aplicativo do governo que quem emite o atestado, cadastra lá. Então, vai ser um cadastro online. Acabou esse negócio de falsificação. Porque não adianta você chegar com um papel no RH da empresa se o teu médico não colocou no sistema. Se está fora do sistema, não tem validade. Presta atenção nisso. Porque tem gente que fala assim, não, peguei um atestadão aqui, mano. Meti 10 dias, fui para Peruíbe, mano. Não adianta, bicho. Fui para a praia, fui para Ubatuba. Não dá. Você olhou um detalhe desse atestado aqui? Servício. Por serviço de ortopedista. Servício? É, então. Aí ainda deslizou ali na digitação.